Se liga na sabugada, ele está no comando Comando, DJ Roberto Sedez, em DVDs, o DJ da Massa Reggae Música Nós vamos, nós vamos, nós vamos, elas vamos, elas vamos, elas vamos, de qualquer jeito Nós vamos, nós vamos, nós vamos, elas vamos, elas vamos, de qualquer jeito E trazamos pelo, nós vamos pela zona de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma nas costas Eita porra DJ Roberto Cederes E DVDs O DJ da sequência incomparável Fazendo você trans S-s-s-s-ra no Doce DJ Toma, toma, toma madeirado Oi, toma, toma, toma madeirado Oi, toma, toma, toma madeirado Oi, toma, toma, toma madeirado Ela toma na frente 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 Ela toma na frente